Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativo Uber 99 aqui em Santa Catarina mas precisamente em Blumenau e hoje eu quero mostrar pra vocês a minha rotina pra fazer 250 reais livre no Uber e na 999 e pra você que chegou até aqui nesse canal, seja muito bem-vindo se inscreve aí, é de graça deixa a tua curtida e se possível compartilha aí com teus amigos, com os teus parentes e vem comigo aí que nós temos um grande dia, um longo dia pela frente e eu quero te mostrar o meu horário de saída, de chegada que horas que eu paro, que horas que eu começo então vem comigo aí que eu vou te mostrar o meu dia, a minha rotina pra fazer 250 reais livre, valeu, vamos lá agora é 4h23 da manhã eu tô zerando aqui o trip que é pra vocês verem quantos quilômetros eu rodei até o final da rotina aí pra ver quanto que eu ganhei e quanto que eu gastei de combustível, tá? então é isso aí 4h23 zerei aqui e vou ligar o aplicativo pra começar o dia aí, beleza? então, agora são 8h40 e eu tô fazendo uma pausa pra trazer o pão pra galera e aproveitar também pra comer alguma coisa e voltar ao trabalho, né? eu já rodei 136 quilômetros e já fiz 130 reais e ainda tá no começo do dia, né? mas pra você que tá assistindo esse vídeo eu queria dizer que o motivo de eu ter criado esse canal foi pra que eu pudesse mostrar o meu dia a dia até alcançar um objetivo que eu estipulei pra 2023 em dezembro de 2023 que é de fazer uma viagem com a família pra Orlando, na Flórida, Estados Unidos então eu criei esse canal pra mostrar como é que foi a rotina durante esses anos planejando a viagem, né? e quanto isso eu vou mostrando aqui um pouco sobre Santa Catarina sobre Blumenau e eu queria te convidar a continuar aí prestigiando o meu conteúdo e que você ficasse até eu conseguir completar o meu objetivo pra você ver como é que foi e também se inspirar, sei lá, chegar mais longe quem sabe vir pra Santa Catarina ou pros Estados Unidos, não sei e... então é isso aí continua que ainda tem muito chão pela frente hoje ainda é só o começo vamos lá, vamos tomar café então gente nove horas agora e vamos de volta pegar a estrada de novo e bater essa meta aí beleza? vamos lá então galera agora são uma e dezoito parando pra almoçar e chupar um picolé aqui porque tá quente demais e daqui a pouco eu volto de novo mas fica de olho aí olha, já fiz esse valor aqui na Uber e na 99 e daqui a pouco nós vamos fazer mais beleza? fica de olho aí agora são seis horas da noite e eu acabei de acordar eu vim almoçar meu celular descarregou pedi pra mulher me acordar mais cedo pra eu sair e ela não acordou ela me acordou já era quase quase seis horas então eu meio bem rápido e agora eu vou voltar pro trabalho pra ver se eu consigo bater a meta ainda antes das dez horas da noite e é isso aí me acompanha aí até o final então galera eu tô aqui no no Ipiranga agora são dez e cinquenta e oito da noite eu já parei já faz uns vinte minutos eu só parei aqui no posto pra reabastecer pra amanhã que amanhã é outro dia já e já finalizei hoje o dia vou daqui a até o final do vídeo aí eu vou mostrar quanto foi que eu ganhei quanto que eu gastei e é nóis então gente do total de trezentos e oitenta e oito ponto um quilômetro o dia todo tá isso aí das quatro e meia até agora onze e dez que é a hora que eu cheguei aqui em casa deu isso aí que legal cento e trinta e oito reais e dezoito centavos pela nove nove tá aí o print da tela a gravação mais trezentos e trinta e um e sessenta e oito da uber que dá um total de quatrocentos e sessenta e nove e oitenta e seis reais e eu já fiz vinte e nove viagens então galera eu fiz as contas aqui e no total eu fiz quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos juntando o uber e nove nove e eu gastei cento e cinquenta reais de gasolina então então quatrocentos e sessenta e nove e oitenta e seis minutos menos 140 vai dá 32 e dezenove e oitenta e seis e eu fiz 388 quilômetros que é o que dá aproximadamente oitenta centavos por quilômetro No final das contas eu ganhei 319 reais Mas as gorjetas aí, digamos que tenha dado uns 330 reais Então assim, mesmo que tenha sido o dia todo Claro que vocês viram aí o vídeo Não foi o dia todo Então eu acho que valeu a pena Vale a pena ser motorista de aplicativo aqui em Bumenau Hoje não foi um dia legal Hoje foi um dia bem fraco Nós estamos em fevereiro, hoje é sexta-feira Dia 12 de fevereiro E a cidade está parada por causa do xing-ling vírus E não tem muito movimento na cidade Então está bem devagar Hoje praticamente não teve dinâmica Então foi só no seco mesmo E ainda fiz tudo isso aí Está bom demais Qual é a empresa que vai pagar para o funcionário por dia 320 reais? Não existe Pelo menos Não conheço E sem experiência nenhuma Então é isso galera Muito obrigado por você que veio até aqui Não esquece de dar um like aí Para ajudar o canal E fica de olho aí que tem muito mais pela frente Vou fazer muitos vídeos ainda Falando sobre o serviço de motorista de aplicativo aqui em Santa Catarina Aqui em Bumenau E vou dar umas dicas legais aí Para você que quer se mudar para cá Então fica de olho aí Muito obrigado Até a próxima Valeu